Olá, pessoal! Hoje eu vou te ensinar uma receita super prática e deliciosa. Um wrap de salmão defumado com creme de avocado. Quer aprender? Bora! Agora a gente vai para o primeiro passo da nossa receita, que é a parte mais difícil, talvez, dela. A gente vai, com o auxílio de um garfo, amassar esse avocado. Não vou amassar ele muito, não. Vou deixar ele mais grosseiro, mais rústico. A gente quer uns pedacinhos dele aqui para dar uma brincada no paladar. Agora, como eu disse para você, ficaram alguns pedaços maiores aqui para deixar ele mais rústico. E aí eu vou misturar o cream cheese. Depois que eu envolvi o cream cheese aqui, vou colocar uma pitada de sal. Pimenta do reino. Toquezinho de azeite. E espremer um pouquinho de limão aqui também. É só misturar e já vai estar pronto o nosso creme de avocado. Eu falei para você que era super prático, então eu coloquei aqui um pão sírio. Vou colocar o nosso creme de avocado. Vou colocar salmão defumado. Vou colocar aqui um pouquinho de rúcula, baby. Vou dar uma pitadinha de sal, né? Um pouquinho de azeite. Agora a gente vai fechar o nosso wrap e está pronto. Para aprender mais receitas gostosas como essa, acesse o canal do Big Line no YouTube. Lá você encontra centenas de receitas diferentes, todas para você. E aí E aí E aí E aí